Agora crianças, ainda com o livro didático aberto, você vai abrir em ciências na página 12 e você vai construir o seu relógio de areia. Olha que legal! Antes de existirem os relógios que marcam as horas, as pessoas inventaram outras maneiras de medir o tempo. Uma delas é o relógio de areia, também chamado de ampulheta. Olha essa imagem aqui. Que tal construir o seu próprio relógio de areia? O que você vai precisar? Duas garrafas de PET de 300 ml, cartolina, lápis, areia bem fininha, tesoura sem ponta, fita adesiva, colher e um funil. Como fazer? Utilize a cartolina para fazer um círculo um pouco maior que a boca da garrafa. Peça a um adulto que faça um furo no meio deste círculo, com essa imagem aqui. Coloque a areia até a metade de uma das garrafas e, com a fita adesiva, prenda o círculo de cartolina na boca da garrafa. Vire a garrafa vazia sobre a garrafa com areia. Mantenha o círculo de cartolina entre elas. Passe a fita adesiva ao redor do gargalo das duas garrafas, unindo-as. Seu relógio de areia está pronto. Para usá-lo, basta colocá-lo sobre a mesa com a garrafa que tem areia para cima. Depois que você construir o seu relógio, você vai tirar uma foto e mandar para mim lá no privado do WhatsApp, certo? Essa atividade é avaliativa. Eu vou dar nota. Depois de você me mandar a foto, você vai desenhar o que acontece com a areia no espaço a seguir. Então, você vai desenhar aqui o que acontece com a areia quando você vira a garrafa, certo? Com a ajuda de alguém aí da sua família, marque o tempo que a areia leva para passar de uma garrafa a outra. E no número oito, desafio. Você precisa pausar o seu relógio de areia. O que você pode fazer? Ele não é como um relógio digital que a gente para, um celular que tem o relógio digital, ou um relógio de ponteiros que a gente consegue parar. É? Não é? Ele é um relógio de areia. O que a gente poderia fazer? Quem tem uma ideia? Vou dar uma dica. Você pode deixar a sua garrafa deitada, não virar nem para um lado nem para o outro, retinha, que aí ela fica paradinha o tempo. Ok? Tente fazer aí. 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 Obrigado.